E aí people and pipa, eu sou Leonardo Rios, bora pra mais uma dica de um material, um disquinho muito bacana pra você curtir nessa quarentena, na verdade eu vou falar de dois discos, esses dois aqui ó, são trabalhos do rei do pop, esse cara aqui ó, só que na época em que ele era criança, dois trabalhos que eu percebo que estão ficando meio que no esquecimento da galera. Pouco se ouve falar hoje em dia desse material aqui, eu percebo que as pessoas, até pelo fato do Michael Jackson que entrou pra história ter sido o Michael Jackson mais do groove, as pessoas se referem ao Off The Wall, que é esse disco aqui, como o primeiro da carreira solo dele, mas não é, eu acho meio injusto falar isso, porque lá no comecinho dos anos 70, mais precisamente 1972, Michael Jackson já lançava seu primeiro disco solo ao mesmo tempo em que ele lançava disco com os irmãos. A gravadora Motown, né, que cuidava dos meninos, que gravava os meninos, lançou em 69 o primeiro disco do grupo, The Jackson 5, fez um trabalho de marketing formidável, os meninos realmente apareceram pro mundo, e o pequeno Michael, talentoso como sempre foi, despontando e ganhando a linha de frente, chamava atenção pra uma possível carreira solo, isso aconteceu em 1972, com o lançamento de Got To Be There e Ben, dois discos do mesmo ano, que eu devo dizer que apesar de serem dois discos diferentes, lançados em momentos diferentes do ano, pra mim são o mesmo disco. A impressão que eu tenho é que a gravadora pegou os irmãos e botou pra gravar a nível industrial, bora gravar, grava, grava aí, grava aí, e as faixas em que o Michael Jackson se sobressaía, eles guardavam pra lançar num disco solo do menino, foi o que aconteceu aqui, pelo menos é a impressão que eu tenho, nunca li isso em lugar nenhum, é a impressão que eu tenho. Pra mim, podia ser um disco duplo, não teria problema, mas por razões comerciais, foi lançado o Got To Be There primeiro, depois Ben, a faixa título Ben, foi trilha sonora do filme, de mesmo nome, e concorreu até a um Oscar de melhor canção original. No YouTube vocês acham, vídeo do Michael cantando na cerimônia do Oscar. Por que eu falo que podia ser o mesmo disco? Porque as músicas tem o mesmo clima, e rola uma coisa muito estranha aqui, que eu nunca entendi a razão. A faixa 4 de Got To Be There e a faixa 8 de Ben, são a mesma faixa, o mesmo fonograma. Olha, eu já vi artistas relançarem a música, ou numa coletânea, com o mesmo fonograma, ou lançar num outro disco, uma nova versão, ou uma versão ao vivo, ou uma versão retrabalhada. Agora, não me entra na cabeça, porque que a mesma faixa, a mesma gravação, o mesmo fonograma, lançadas em dois discos diferentes, do mesmo ano, pra quê? Ah, você pode dar desculpa, ah, porque não tinha música suficiente pra encher os dois álbuns. Balela, anos depois, quando o Michael Jackson foi pra CBS, junto com os irmãos, a Motown ficou lançando um monte de material, depois que eles tinham deixado nos cofres da Motown. Então, não tinha mais uma pra completar o Ben? São 10 faixas em cada disco. Mas aqui só tem 9, porque uma é repetida. Nunca entendi por quê. Bom, mas isso, apesar de eu não entender por quê, não torna o disco menos sensacional. Eu, apesar de gostar dos dois, eu tenho a preferência pelo Ben, embora Gato Be There tenha feito mais sucesso. Gato Be There tem três singles, que entraram nas paradas, que é a própria música Gato Be There, I Wanna Be Where You Are e Rockin' Robin. Os discos mesclam faixas pra discografia do Michael Jackson com covers. Na verdade, tem bastante cover aqui pra preencher. Cover de propriedade da própria Motown. Eles faziam bastante isso. O artista lançava o seu single original e, no lado B, músicas pra preencher. A mesma coisa nos álbuns. Era trabalhada a faixa inédita e o restante do disco era recheado com bastante cover. E o Michael Jackson aqui dá um show de interpretação, arranjos belíssimos, ótimos discos, muito gostosos. É uma pena que, pelo que eu percebo, tá caindo no esquecimento, as pessoas não lembram desses discos. Penso no Michael Jackson Groove, penso no Michael Jackson que entrou pra história, que eu adoro também. Mas pouca gente considera esses dois discos como o início da carreira solo do Michael Jackson. Eu não vou falar faixa a faixa aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Vou deixar isso pra um outro vídeo. Mas eu recomendo aqui, ó. Got To Be There e Ben, de 1972. Ouçam como um disco só. É uma delícia, eu adoro. É aquela história, né? Nessa época os irmãos não tinham muita autonomia. Então, apesar da belíssima interpretação do Michael, a sonoridade do Michael, que não ficava no sangue dele, não aparece aqui. Só aparece a partir de Off The Wall, quando ele, nos discos solo, e os irmãos nos discos dos Jacksons, começaram a ter mais autonomia na sonoridade e mandavam um pouco mais na própria carreira. Aqui, isso ainda não acontecia. É como se o Michael e os irmãos fossem meros funcionários. Eles eram os intérpretes de músicas sob o crivo da gravadora. Era um disco da gravadora. Mas são ótimos assim mesmo. A Motal fez, sim, um belíssimo trabalho aqui. Claro, somado à belíssima interpretação do Michael, de que eu já falei. Mais tarde, em 1974 e 1975, o Michael lançaria mais dois discos solo pela Motal, e só depois voltaria a gravar sozinho em Off The Wall, em 1979. Agora sim, o Michael Jackson que a gente conhece. Num futuro próximo, a gente destrincha Off The Wall. Beleza? Hoje a recomendação é Gatsby Der e Ben. Vou deixar o link aqui na descrição. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, para dar essa força para mim. Certo? É isso aí. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima Dica de Quarentena com o Leo Rios. Valeu! Dica de Quarentena com o Leo Rios.